Nós temos a urbanidade das pessoas em qualquer lugar que você vai, tanto na parte da alimentação como na parte de serviço. E aqui é um local de encontro de amigos. A gente esquece a semana e vem para aqui conversar sobre outros assuntos que não estejam relacionados ao trabalho. E com isso conseguimos rejuvenescer. Além de fazermos novos conhecimentos, que aqui frequenta pessoas não só habituais do mercado, como também pessoas de fora. Aqui mesmo nesse ambiente vem gente de Brasília, gente do Rio Grande do Sul e se integra ao sistema do mercado. Além do que, às vezes, você na madrugada está precisando de comer alguma coisa e é difícil pela madrugada você encontrar um local para comer. Você na madrugada, na parte externa, o mercado está fechado, mas tem a parte externa. Lá você tem a alimentação de todo tipo de boa qualidade. Então isso faz com que motive não só a minha pessoa, como a outras pessoas que frequentarem este mercado. Ao turista, eu o orientaria para vir ao mercado e passear no mercado, olhar a diversidade que tem de todo tipo de comida, todo tipo de ambiente e também aproveitar a oportunidade de conhecer pessoas diferentes. Com isso, ampliar o seu conhecimento turístico e ressaltar Pernambuco. Legenda Adriana Zanotto